Uh, 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 TUTUTU Uh, uh, TUTUTU D, 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 C, D, D, C, W, forra Uh, uh, TUTUTU Uh, uh, TUTUTU Uh, TUTUTU Uh, TUTUTU Calma dei, calma dei, calma dei Calma dei, subi o chip Vou bater lá no chipeiro Quero dar bebida, tingo, resumo, resumo o dia inteiro O Rela hoje vai passar pelo bebê, porque hoje eu vou botar pra pôr O Conegue me aguarde, vai ser pé na porta, tira, eu vou comer Um time monstro tá focado nesse golpe, o Gera já tá resolvido no QR e Cod O Pai só mexe se o limite for de 100 pra cima Tempo de casa foi o bonde que espancou o Ida Tempo de casa foi o bonde que espancou o Ida É só golpe, em cima de golpe, que nós contra a morte Esse é o bonde do QR e Cod Aqui os sacados, Rela sem limite, o Pai fica com Eu quero ver quem ou não, qual vai? É só golpe, em cima de golpe, que nós contra a morte Esse é o bonde do QR e Cod Aqui os sacados, Rela sem limite, o Pai fica com Eu quero ver quem ou não como vai Música Mandei, 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 mandei subir o chip Vou bater lá no chipeiro Quero dar birida a tim, resumo, resumo o dia inteiro O Rela hoje vai passar pelo bebê Porque hoje eu vou botar pra foder O Conegue me aguarde, vai ser pé na porta, tirar eu vou comer Um time monstro tá focado nesse golpe O Gera já tá resolvido no QR e Cod O Pai só mexe se o limite for de 100 pra cima Tempo de casa, foi o bonde que espancou o Ida Tempo de casa, foi o bonde que espancou o Ida É só golpe, em cima de golpe, que nós contra a morte Esse é o bonde do QR e Cod Aqui os sacados, Rela sem limite, o Pai fica com Eu quero ver que eu não vou vai É só golpe, em cima de golpe, que nós contra a morte Esse é o bonde do QR e Cod Aqui os sacados, Rela sem limite, o Pai fica com Eu quero ver que eu não vou vai